Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Nuvem Compre games digitais para PC de forma mais fácil, prática e rápida com ótimos descontos Visite a loja clicando no link da descrição Oi pessoal, beleza? Aqui quem falou no turnê e no vídeo Hoje estamos aqui de volta com a nossa série do Need for Speed Underground 2 Pra começar aqui a batalha final em fazer, né? Terminar esses circuitos aqui Bom, já vamos começar por este aqui, o primeiro, né? Vamos lá pessoal, vamos terminar esse jogo aqui 100% Não sei se a gente vai conseguir 100%, mas vamos tentar Olha, aqui é a primeira corrida já, incompleto, circuito, vamos lá Eu dei uma olhadinha ali antes de começar, eu acho que a gente está com 86% completado, né? Três voltas aqui neste delicioso circuito Sai da frente, véi Lembrando aí pessoal, se vocês estiverem gostando da série Não esquece de apoiar com like favorito, pois é muito importante E também dê uma conferida aí na descrição do vídeo Tem vários links importantes aí Como grupo de Facebook, Twitter, fanpage Segue nós lá, valeu Caraca, essa parte aqui é mó tensa Mas a gente conseguiu passar bem Três voltitas neste delicioso circuito, né? Acho que eu já falei isso Só essa corrida aqui vai dar uns nove minutos, eu acho Muito foda O que eu tinha contado nos vídeos anteriores A gente tinha dez circuitos para fazer, eu acho Eu acho, né? Eu não sei Se a gente fizer uns três circuitos aí por vídeo Uh... Passei direto Eu não sei se esses circuitos restantes aqui Vai dar os cem por cento de jogo, né? Eu acho que ainda deve ter duas URLs por aí Caramba, mano Tô muito ruim aqui Eita, tem alguém perto aqui Uh... Caraca, eu ia fazer você rodar, meu amigo Tá me atrapalhando, hein? Tá me atrapalhando Estamos vendo ali a linha de chegada já Contramão É... Muito foda esse aqui Uou Dois minutos cada volta? Mais de dois um pouco, né? Miau Uh... Uh... É... Esse circuito aqui não é tão difícil, não O foda é quando tem aqueles circuitos chatos, né? Aí é foda Eu vejo que... Muita gente gosta do New Forte Speed Underground, né? Tá gostando dessa série Eu também tô gostando Eu gosto Quando vocês gostam, assim, de algum conteúdo aqui do canal Eu tento fazer de tudo aqui, entendeu? Não tô fazendo muito, muito Minecraft, né? Principalmente nesse canal aqui Porque eu dei uma enjoada Mas, assim, eu gosto do jogo, entendeu? Eu quero tentar agradar todo mundo Trazer conteúdo aqui diferente Que os jogos diversificados, entendeu? Jogos antigos, jogos novos Então eu só peço um pouquinho de paciência pra vocês aí Quando eu enrolo em alguma série e tal Mas eu me esforço bastante Pra trazer pra vocês Principalmente o New Forte Speed Porque eu vejo que tá tendo muito... Um retorno bom Assim Então eu acabo gravando muito Porque olha só Já estamos aqui... Ah, mano Eu pensava que dá pra passar por ali Porque já estamos aqui com mais de 50 episódios, né? Poderia dar 100 episódios Não tô nem aí Eu ia gravar mesmo assim Então... Terminando o New Forte Speed Underground 2 A gente pode fazer o Most Wanted Ou mesmo, pode fazer o primeiro, né? O New Forte Speed Underground Porque eu acho que eu nem joguei ele Não lembro Mas aí a gente faz Não tem uma ordem assim Eu posso fazer o Most Wanted Depois o Underground Ou o Underground Depois o Most Wanted Sei lá Mas eu vou fazer ainda Vamos fazer Eu tô com saudade também De jogar algum jogo antigo assim Super Nintendo Ou do Playstation Sabe? Fazer alguma série Tem um jogo do 007 Eu não lembro qual que é o nome Certo do Playstation 1 Que eu tava querendo fazer série Que eu terminei o Tomorrow Never Dies Aí eu falei assim Ah, vou fazer isso Mas acabei que eu não fiz Eu não me enrolei Agora que eu vou me enrolar mais ainda Porque... Ai Eu formatei meu PC Eu acho que eu excluí minha pasta Eu não fiz backup da pasta com os emuladores Então... Aí fudeu tudo Aí eu tenho que configurar tudo de novo Baixar as ISO Eu tinha baixado até as ISO já Ah, já Lala ISO ISO pra quem não sabe ISO Nem sei se fala ISO mesmo Mas é uma imagem Uma... Tipo uma cópia do CD Entendeu? Uma imagem Caraca, mano Essa parte aqui sempre Eu tô me fodendo A gente não pode pisar aqui na bola não Caramba, mano Velho do céu Eu tive muita sorte Muita sorte Eu falei assim Eu vou perder Vou perder Peguei a contramão aqui Que é muito foda, velho Contramão Por favor, não vem... Oh Não vem nenhum carro Uh Ah, caramba Não, 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 não Sem bater Please Vamos passar aqui pra mão correta E vamos descer Aleluia Uh Muito top Olha só Seis minutos, pessoal Seis minutos Vem aqui Vamos ver 87% Deixa eu ver aqui no mapa Tem um circuito ali Mas eu tô fazendo por aqui Na garagem Mapo do mundo Vamos descer aqui Pegar mais um circuito Pra gente fazer Esse aqui é pequenininho Talvez seja mais fácil Porque esse carrão aqui é pesado Não é isso É pra lá Você vai lá Deixa eu passar aqui em primeiro Ah, esse aqui é só duas voltas Ah, que bacana Um circuito pequeno E duas voltas Gostei A gente tava pegando Circuitos aí gigantes Com três voltas, né Muito bom Vai ser maneiro esse Olha, tem uma parte ali Que tem um atalho doido, velho Ah Acho que não vou pegar Esse atalho, não Pego ou não pego? Pego nada Vamos passar aqui Vamos passar normalmente aqui Só que Com o atalho Se a gente pegar A gente sai aqui Mais rápido, né Eu acho Vou testar na segunda volta Na última Só não posso errar Ué, não tem carro aqui Pra atrapalhar a gente Aqui deveria ter carro Pra atrapalhar a gente, ó Uma freadinha bonita aqui Agora eu tô pensando aqui Se a gente pega o atalho Ou não Pegamos o atalho Ou não Pra ver como que é Que a gente vai sair Estamos chegando lá Na parte do atalho Essa parte Olha, isso aqui É foda, mano Esses efeitos aqui Quer ver? Olha, a gente vai sair retão lá Na verdade Eu tinha que pegar Ali, né Do outro lado Tinha um cantinho lá Pra gente pegar ainda Olha, me dei bem Deu certo Estamos bem distante Deles lá Uh Vencemos Voltar aqui Uma exploração Salvou Vamos ver 87% ainda Aquele circuito ali Não sumiu Não tem mais nada Vamos para a garagem Mais uma vez Vamos ver aqui Qual que é o próximo Que a gente vai fazer Esse circuito aqui Eu acho que é O lado de baixo Pessoal Não sei se é aquele Que tá O único que tem lá, né Na verdade Vamos ver se ele vai sumir Se a gente fizer esse, né Ou a gente pode tentar Fazer um menor Não sei se vai ter Menor aqui Menorzinho Bonitinho Que a gente pode fazer rápido A gente fez dois circuitos Então faltou um seis, né Vamos descendo aqui Vamos ver se eu acho A gente Um completo Opa, esse circuito aqui é bom Esse aqui é uma delícia Eu não Não prestei atenção, né Pessoal Lá tem É o tempo da melhor volta, né Nos circuitos lá Agora que eu fui ver Aí a gente já tem uma noção Mais ou menos De quanto será o tempo total Da corrida Ah Lá tava falando que O melhor tempo Era um minuto e trinta e seis segundos Parece, né Então é só a gente Multiplicar por três aí Vai dar uns Quatro minutos e meio Acho, sei lá Ah, aqui eu não sei Se a gente fez uma coisa certa Acho que a gente pegou Um atalho ruim Pegamos um atalho Péssimo aqui Aquela outra lá Acho que é mais rápido Então é um minuto e meio Cada volta Mais ou menos, né Talvez a gente faz em menos Um pouco ou mais Um pouquinho Estamos então Já perto de completar A primeira volta, né Essa velocidade aqui Monstra Agora sim Tem carro aqui Pra atrapalhar a gente Vamos ver se a gente tá perto Finalizar já Ah, caramba Mano, é muito rápido É, isso aí mesmo, pessoal Um minuto e meio Mais ou menos Certinho Então é Quatro minutos e meio De corrida aí Ah, ah Eu pensei que Eu pensei que tivesse pegado O atalho errado Mas eu não sei se vou pegar Aquele atalho lá Pegamos, pegamos, pegamos Aqui é contramão Aqui é perigoso Peguei um mais foda ainda Vamos passar pra lá Tchau Tchau contramão Bateram lá Alguém bateu Quem que bateu Eu não sei O Andy É o que tá mais longe, né Mano, uma batida dessa aqui Faz a gente perder muito tempo Porque até a gente conseguir Recolocar o carro na pista Uh Eu acho Massa esse barulhinho Quando a gente ultrapassa um carro Caramba 306 km por hora 312, 15 Meu Deus Estamos na velocidade da luz Depois a gente vai ver A velocidade máxima Que a gente conseguiu pegar Eu não vou na contramão, não Vou nem a pau Depois a gente bate lá Igual aqui, ó Uh Ainda não bati A gente perde um pouquinho, né Ali, ó Os caras lá Quase chegam na gente Boa Distanciamos novamente Este circuito aqui É bom, viu Eu gostei Uh Passar aqui Eu gosto de passar só Desse lado aqui, né Oh, comecei a bater Oh, segura Reta final Reta final, hein Reta final Tava querendo usar o nitro aqui Mas eu vou Ah, não vai Ah Quase 4 minutos e meio Vamos ver aqui Vamos ver aqui Estatísticas Velocidade máxima Nossa aqui 324 Uh Mustang GT 304 O outro 288 Muito bem A gente já fez 3 corridas Aqui 3 circuitos Ainda está 87% E meu controle Sumiu Que beleza Bom, pessoal Voltei Aqui O meu controle Desconectou Desconfigurou tudo Não sei porquê Estamos com 87% ainda Fizemos 3 corridas Né Eu acho Eu já esqueci aqui Vamos ver aqui Quanto está faltando Né Vamos contar aqui Um É Uma Uma corrida Uma 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 corrida Uma 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 Duas 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 corridas Duas Três 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 corridas Quatro Três Quatro Cinco É Cinco Acho que é isso mesmo Cinco corridas Que estão faltando Estava faltando oito Né Eu fiz três Olha A gente pode fazer um circuitinho Aqui Deixa eu ver Qual que a gente pode fazer Tem uma aqui sozinha Aqui em cima Só tem esse aqui em cima Sozinho Acho que sim Ah Tem outra aqui Ah Esse aqui vai ser Foda Maluco Vamos ver se a gente faz outra aqui Mais fácil Pra gente encerrar o vídeo A gente fez quatro corridas Neste vídeo Olha Esse aqui é bacana E eu esqueci de olhar lá O tempo de volta Né Olha só São três voltas Três voltas No circuito Aqui Motherfucker E a gente já fez corrida Aqui neste circuito Que eu me lembro Olha Tem um atalhão bom Aqui Espero que eu esteja Fazendo a corrida certa Né Peguei a corrida lá Que tava como incompleta Usando nitro Rapazinho Isso Muito bem Você mesmo Que rodou aí Sozinho Então Olha Eu não sei Se a gente vence Essa aqui Vai subir Pra 88% Será Pessoal Que vai ficar Travado Eu não vou conseguir Atingir 100% Ou vou ter que Explorar A cidade Em busca dessas Corridas aí Que não aparecem No mapa Lá Não sei Talvez eu vou ter que Explorar Aí vai ser Vai ser Foda Tô achando Que eu vou ter que Fazer isso Porque faltam Apenas 5 corridas Ali Ainda 87% Faltam 10% Ali praticamente Né Assim Arredondando 1 minuto e meio Cada volta Mais ou menos 4 minutos e meio De corrida Total Mas vamos lá Né Eu faz muito tempo Que eu não jogo isso Não jogo isso Como que eu falo assim De um jogão Ai Ai eu não lembro Muito bem Quando eu zerei ele Eu acho que eu zerei ele Mas qualquer coisa Eu Peço ajuda Nos vídeos do YouTube Eu assisto Alguns vídeos aí Procuro algum site Algum fórum Pra saber direitinho Porque Esse jogo aqui Não é original Eu baixei ele Pirata Porque eu não achei Pra comprar Então Sei lá Pode ter um bug Né De ele Tá travado Aí Não desbloqueou Aquela última Parte lá Eu nem sei Estamos aqui Na penúltima volta Já Quase fechando Aqui essa volta Já Segura Vamos pra última volta É aqui que tem A virada doida Né Vamos devagarzinho Aqui Os caras dão Encostada Uou E a gente Não pode fazer Kaká Vamos lá Vamos lá Run Ixi Tem um car Bem na minha frente Uou Quase na reta final Já Desta Última volta Lembrando aí Pessoal Não esqueça de parar Com o like Favorito É muito importante Deu uma conferida Na descrição Do vídeo Tem vários links Aí Pra vocês Entrarem Acessarem Grupo Facebook Twitter Fanpage Segue nós Lá Valeu Muito bem Uou Mais uma Corrida vencida Salvar Aqui Só confirmar Lá Porcentagem 88% Cantou Então Olha No mapa Só tem Aquele circuito E na garagem Aqui Deixa eu ver Aqui Só confirmar Aqui Tá tudo Completo Aqui Tudo Completo Aqui Tudo Completo Eu acho Porque eu Completei Em alguns Vídeos Aí Yep E aqui Tá faltando Quatro Agora Uma 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 Corrida Uma Corrida Uma Corrida Uma Corrida Uma Corrida Duas Duas Três Quatro Quatro Corridas E cinco Aquela Né Mas é isso Aí pessoal É Esse vídeo Vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Apoiem com o like Favorito E é nóis Até um próximo Abraço Falou Fui Abraço